A Pastoral da Juventude completou 40 anos e recebeu homenagem da Assembleia Legislativa proposta pelo deputado padre Pedro Baldissera. A moção foi aprovada pelos parlamentares para destacar o trabalho realizado por essa organização social da Igreja Católica focada na resistência, amor à Igreja, ao Evangelho e ao compromisso com a vida da juventude, conforme descreve o texto aprovado pelos 40 deputados. Essa pastoral nasce à luz de uma circunstância, de uma realidade. É o final dos anos 70, começo dos anos 80, onde existe um despertar para as questões sociais, humanas, as questões ambientais. Portanto, esses momentos, neste momento, neste período da história de Santa Catarina, nós tivemos grandes mobilizações e a juventude tem sido protagonista dessas ações. Ainda segundo o parlamentar, foi também graças à participação da Pastoral da Juventude que foram feitos os enfrentamentos em importantes momentos da história catarinense. A representante no Estado da Pastoral destaca a importância da homenagem do Parlamento. É uma motivação para que a gente continue nessa caminhada tão profética dentro da nossa Igreja. A Pastoral da Juventude é a maior formadora de lideranças jovens dentro da Igreja Católica, mas ela desperta vocações para dentro e para fora da Igreja. Por exemplo, aqui na LES, que a gente tem o Padre Pedro, tantos outros deputados e deputadas que passaram pela Pastoral da Juventude. Então, para a gente estar aqui hoje, nesses dias seis, exatamente um mês depois da nossa celebração, é um marco muito importante da nossa história para que a gente continue cada vez mais nesse caminho tão importante para a nossa Igreja. A juventude participou ativamente de importantes conquistas para essa parcela da população. Participando ativamente dos conselhos de direitos, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual, quanto nos municípios que a gente atua. No Estado de Santa Catarina não foi diferente. Junto a algumas lideranças estaduais, alguns personagens políticos do nosso Estado, a gente lutou pela consolidação do Conselho Estadual de Juventude de Santa Catarina e conseguiu conquistar algumas conquistas, em especial advindas das Conferências Estaduais de Juventude, das Conferências Nacionais de Juventude. Se eu posso destacar uma, o ID Jovem, o Estatuto da Juventude, são marcos referenciais dentro das PPJs e que precisam ser defendidos longamente, porque estão cada vez mais sendo desconstruídos.